e todos os dias sobre todos os pontos de vista vamos cada vez melhor sou Viviane Machado do canal Vivi em Portugal tô aqui hoje para trazer mais conteúdo para vocês espero que de grande valia tenham recebido muitas perguntas não tô conseguindo nem mais dar conta mas devagarinho todo mundo conta ainda hein fica comigo sobre como está sendo o meu curso no IFP meu curso profissionalizante vou deixar que eu tenho uma live aqui bem legal dando dica para vocês então não perca essa Live que lá tem passo a passo importantíssimos nesse vídeo aqui eu quero mais é bater um papo com vocês conversar um pouquinho para eu poder responder vários inscritos ao mesmo tempo então fica comigo até o final muita dica valiosa vamos que vamos então gente hoje eu tô aqui para falar sobre o curso profissionalizante no IFP eu tô recebendo muitas perguntas muita gente vindo no meu Direct eu coloco lá no meu Instagram se você não me segue no meu Instagram vou deixar aqui ó arroba Vivi em Portugal ajuda o meu Instagram a crescer assim como meu canal tá crescendo gratidão é a palavra tô muito feliz estamos quase aí em três mil inscritos tô gravando esse vídeo aqui no dia 11 de de novembro hoje de 2021 e tô muito feliz e quero trazer para vocês o feedback aí desse início do meu curso muita gente querendo saber então resolvi abrir aqui para vocês vamos lá é maravilhoso uma turma de 20 pessoas mais ou menos todos portugueses eu sou a única brasileira meu curso para quem não sabe quem não assistiu a Live assiste depois para me ajudar a computar minhas horas no YouTube combinado eu não sei se você não assiste o curso mas o meu curso ele é de técnico administrativo eu tô gostando muito do curso não tinha ideia que era um curso tão completo um curso que fala é de tudo que você possa imaginar em relação a imposto em relação a imposto de renda em relação a taxas em relação a parte contabilística é a gente tem também uma matéria com psicóloga a gente tem matéria de direito comercial para quem não sabe aí no Brasil eu sou formada bacharel em direito né então é um pouquinho da minha área mas como eu disse para a professora não tem nada a ver o direito brasileiro e o direito é português então assim tudo novo nomenclaturas novas mas olha para mim tá sendo um desafio eu não imaginava que seria um curso tão completo ao mesmo tempo que eu tô muito feliz eu tô muito desesperada para você que me segue lá no Instagram que nem eu falei eu posto todo dia lá um pouquinho no meu stories né da matéria do meu curso inglês gente eu tenho aula de inglês fiquei desesperada me senti a minha filha de 10 anos a Monique no primeiro dia que ficou doida porque os amiguinhos dela já tem lá inglês desde o segundo ano e ela no quarto ano nunca teve inglês né e nossa professora é o inglês empresarial comercial digamos assim então assim são nomenclaturas no primeiro dia de aula a gente já começou a como atender um telefone numa empresa inglês como responder é o telefonema de uma empresa então assim gente o desafio mas eu falar para você que eu não tô gostando eu tô mentindo eu tô adorando mas eu também tô com friozinho na barriga que a gente sente lá no primário quando a gente tem a primeira prova não sei se a gente vai lembrar disso eu já estou aqui com meus 39 anos deixa aí nos comentários para mim e você quantos anos você tem interage comigo deixa aí nos comentários na descrição do vídeo então assim eu já nem a mão a primeiro dia de aula já ficou doendo quanto tempo que eu não escrevo num caderno escrevendo muito muito rápido para tentar anotar da minha maneira para eu poder entender depois para fazer a prova 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 gente tem prova teórica tem prova escrita no final do curso vai ter dois meses de estágio numa empresa que aí a gente pode ser efetivado então assim muita coisa muita novidade um curso puxado que realmente a gente tem que sete horas por dia né de manhã de nove a uma da tarde uma hora de almoço aí de umas duas e depois volta de duas às cinco todos os dias de segunda a sexta semana aí você vai me perguntar e viviane todos os cursos são assim não gente eu vou deixar o link na descrição do vídeo do isp para vocês entrarem acessarem tem muito como eu falei na minha live quem assistiu a minha live eu dei lá citei se você quiser entra lá para poder assistir tem muita opção tem muito curso e tem curso que são é menores de meio período só ou só amanhã ou só a tarde tem cursos pequenos de 25 horas o meu curso nem desconto eu tava achando que seriam nove meses que já era um curso grande se eu não me engano eu falei lá na minha live com vocês que seriam de nove meses mas para minha surpresa quando o engenheiro foi lá falar com a gente o coordenador do curso né no primeiro dia ele foi lá para entregar o material para gente material sim material a gente recebeu caneta lápis borracha um ficheiro que eles chamam que é uma pasta arquivo um bloco como se fosse um caderno né para a gente colocar no ficheiro tem disponível na sala máscara cirúrgica né descartável álcool gel então assim tem tem bebedouro lá lá tem uma cantina um espaço bem legal tem toda uma estrutura só a sala que eu não posso falar maravilhas porque assim a cadeira é acolchoada tem reto projetor né para o formador poder dar aula aqui não é professor viu gente quando a gente faz o curso é profissionalizante ao invés de ser professora é formador ao invés de ser aula são sessões então tem tem aí algumas diferenças bem legais que aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês curiosidades né só para gente completar aqui o nosso vídeo então assim é a sala de aula é que eu não vou poder elogiar muito gelada é a gente está virando quase pinguim o que eu fico feliz é que não sou só eu que tô achando isso todos os meus colegas professores portugueses também estão reclamando que a sala é muito gelada então eu fico feliz porque não sou só eu e os professores os formandos os formadores né que são os professores também estão reclamando tanto que já teve um que foi na secretaria lá do curso e parece que daqui a uma semana ou duas vai vagar uma outra sala e a gente vai para essa outra sala no mesmo local né mas para a gente ver se ela é menos úmida porque realmente eu não sei como é que vai ser o mês de de dezembro e janeiro né que esse que é o inverno aqui em portugal mas vocês vão acompanhar tudo comigo por aqui ou lá no instagram a gente vai sempre ter esse bate-papo legal esse feedback trazendo sempre para vocês aí o que que eu tô achando do curso falei para vocês maravilhoso em relação ao período eu falo tanto que às vezes eu me perco né desculpa mas eu tento me achar ainda no vídeo para vocês não ficarem sem conteúdo em relação ao tempo desse curso somando também o período de estágio que vão ser seis meses um ano gente o curso a previsão do curso acabar é só em novembro de 2022 a gente assina um contrato tá que a gente não pode é sair do curso sem motivo revogar tem algumas situações lá que aí a gente tem a disponibilidade de sair do curso em relação a bolsa esse curso que eu tô fazendo cada curso é um caso tem alguns que tem bolsa tem outros que só tem subsídio de transporte e de alimentação esse curso que eu tô fazendo ele é subsidiado então a gente recebe uma bolsa tá mais ou menos no valor aí de 220 euros a bolsa de estudo mensal mas o valor de alimentação que são quatro euros e 77 e mais o subsídio de transporte que a gente pega na junta da freguesia um documento que eles dão dizendo a quilometragem que a gente gasta da nossa casa até o curso de carro e aí eles dão esse que valor para a gente colocar de combustível eu acredito que tudo fica aí em torno de uns 300 e pouco euro tá mas quando eu fizer o primeiro ganho que vai ser só no início de dezembro né daí eu volto aqui ou lá no meu instagram me acompanha lá mais um motivo para você me seguir lá no instagram e aí eu coloco vocês sempre a par de tudo então é isso eu achei importante eu trazer esse vídeo para vocês aqui com meu feedback do que que eu tava achando do curso se eu consegui você também vai conseguir olha eu quero eu posso e eu consigo então assim não tem tempo ruim para ninguém vamos correr atrás da documentação vamos olhar aqui no meu na minha playlist aqui do canal os documentos de portugal vou deixar aqui para vocês depois você volta o vídeo clica não clica agora não se não o youtube não computa minhas horas então assim é importante você ver toda a documentação ainda também no brasil para você já familiarizar com todas as nomenclatura todos os nomes anotar num caderninho o passo a passo primeiro documento então esse vídeo que eu deixei para vocês ele é bem resumido de todos os documentos que você precisa e dentre todos esses documentos que precisa eu tenho um vídeo de cada documento como é que você faz até você chegar a poder se inscrever nos cursos profissionalizantes se você assim o desejar e mesmo que não seja a sua vontade um curso profissionalizante até queira mas não possa porque tem que chegar e trabalhar só tem você na casa para trabalhar enfim seja qual for o seu motivo no próprio ISP também é você se inscreve para emprego e quando você já tem a manifestação de interesse aceita que você dá entrada no ISP abre uma gama muito maior uma opção muito maior de emprego fica muito mais fácil do que se você não foi escrito em algum órgão aí de emprego que eu falo do ISP porque a minha experiência né como eu falo sempre para vocês eu tenho tento trazer aqui para vocês o que eu estou vivendo a minha realidade mas existe outros órgãos também que você pode procurar da mesma maneira mas o importante é existe a possibilidade sim a gente pode mesmo a gente sendo brasileiro a gente consegue Portugal é um país maravilhoso onde realmente eles dão incentivo eles ajudam a gente consegue evoluir a gente consegue ser reconhecido agora todo início é difícil tem que ter força de vontade tem que batalhar ativar às vezes a gente vai levar alguns não mas não tem que desanimar tem que procurar outro local tem que tentar outra maneira tem que ver a legalidade de cada situação então o que eu deixo para vocês é assim não desista o não a gente já tem como resposta então vamos batalhar para gente buscar o sim tá bom se você não é inscrito no meu canal chegou aqui comigo nesse vídeo até o final por favor se inscreve deixa aquele like ativa o sininho da notificação muito importante para mim lembrando sempre que eu tenho parceria com o seguro viagem eu deixo o link aqui na descrição do vídeo só clicar aqui ó profissionalizante no esp o meu dia a dia clica no nome do vídeo abre a descrição se você comprar o seguro viagem com meu link eu ganho uma comissão então assim me ajuda muito gratidão é a palavra fiquem com Deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo